Música Maioria no Supremo Tribunal Federal vota contra pedido da PGR para suspender resolução do TSE sobre fake news. Caixa pede prazo maior para liberação do crédito consignado do Auxílio Brasil e você vai ver também. A arrecadação federal atinge mais de 166 bilhões de reais em setembro, maior valor para o mês em 28 anos. Rich Sunak se torna primeiro-ministro do Reino Unido após encontro com o rei Charles. Líderes da União Europeia discutem reconstrução da Ucrânia, que entrou no nono mês de guerra. E no Dia Mundial do Macarrão, vamos mostrar curiosidades desse prato que é amado pelos brasileiros. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Faltam cinco dias para o segundo turno das eleições e hoje a maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a resolução do TSE contra as fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu para que trechos da resolução fossem declarados inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal aprovou em plenário virtual a manutenção da decisão individual de Fachin. Entre outros pontos, prevê que o tribunal pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar em até duas horas links com fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator Edson Fachin. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar e também foi favorável à manutenção da resolução, garantindo a maioria da corte. Em seu voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem legítimo poder sobre a propaganda eleitoral. Fachin também defendeu enfaticamente que a desinformação desequilibra as eleições com a disseminação de notícias falsas no curto prazo do processo eleitoral, restringindo a livre circulação de ideias. E o voto no Brasil é obrigatório, portanto, quem está apto a votar, mas não comparece às urnas, nem apresenta justificativa para ausência, tem que pagar multa. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A multa para quem não vota nem justifica o não comparecimento às urnas é de R$ 3,51. Só que muito pior do que a multa são as consequências sofridas por quem não regulariza a situação do título. Olha só, depois de três eleições sem votar, sem justificar e sem pagar a multa, o cidadão tem o título cancelado e é impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, não pode receber salários de empregos públicos e é proibido até de obter alguns tipos de empréstimos. Então é muito importante quitar a dívida. Para isso, primeiro é preciso entrar no site, tse.jus.br barra eleitor e rolar a página para baixo, onde é encontrada a opção quitação de multas. Nesse link aí há todas as informações que a pessoa precisa saber. E lá embaixo, na mesma tela, estão os campos que precisam ser preenchidos para consulta de débitos. Ao preencher esses dados, o eleitor acessa a página onde vai emitir uma guia de recolhimento da União para então efetuar o pagamento da multa via boleto no Banco do Brasil por PIX, na própria conta bancária virtual ou por cartão de crédito via Mercado Pago ou PicPay. Bem, agora a gente tem o segundo turno das eleições neste domingo e para não ter que pagar essa multa, é importante justificar a ausência caso não possa comparecer as urnas nessa data. Portanto, lá no mesmo site, no tse.jus.br barra eleitor, existe a opção justificativa eleitoral, onde é possível imprimir o formulário a ser preenchido e entregue nas mesas receptoras de votos ou de justificativas nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais, que podem ser consultados nessa mesma página. Lembrando que a obrigatoriedade do voto vale para quem tem entre 18 e 59 anos. Já para quem é menor de idade ou para quem tem 60 anos ou mais, o voto é facultativo. A Caixa Econômica Federal solicitou ao Ministério da Cidadania uma ampliação do prazo para liberar o crédito consignado atrelado ao Auxílio Brasil. Atualmente, a Caixa tem dois dias úteis para liberar os recursos. Agora, esse prazo deve passar para cinco dias. De acordo com o banco, o Ministério sinalizou que essa ampliação deve ser aprovada, mas ainda não foi oficializada. E o ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso no último domingo, já foi transferido para o presídio de Bangu 8. Em agosto do ano passado, ele ficou detido nesse mesmo presídio por atos antidemocráticos em que é réu. Em depoimento, Jefferson afirmou que deu mais de 50 tiros no parabrisa do carro da Polícia Federal e que o fez conscientemente. O ex-deputado negou que tivesse tido a intenção de matar ou ferir os policiais federais que tentaram prendê-lo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou a intenção de acabar com deduções de saúde e educação no imposto de renda. A medida poderia representar uma economia de 30 bilhões de reais para os cofres públicos. Há dois anos, um estudo que estimou o impacto fiscal caso a proposta fosse aprovada não teve a validação do Ministério da Economia. Atualmente, a lei não estabelece um teto para os descontos com as despesas médicas no imposto de renda da pessoa física. O limite para a dedução com educação é de R$ 3.561,50 por dependente. Paulo Guedes ressaltou que a prioridade da equipe econômica sempre foi contribuir com a classe média e que o aumento da faixa de isenção para R$ 2.500 faz parte desse esforço. De acordo com o ministro da Economia, a pasta tem estudos para diminuir a desigualdade social no país com a criação de um fundo de reconstrução nacional. Uma das ideias em estudos, segundo ele, seria a venda de contratos de partilha geridos pela empresa estatal de petróleo SA, o que renderia R$ 380 bilhões aos cofres públicos para investir em medidas sociais. O Fundo de Reconstrução Nacional teria por objetivo recompor a capacidade de investimentos públicos, tais como a retomada do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. E a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu mais de R$ 166 bilhões em setembro, maior valor pago para o mês em 28 anos. O resultado foi divulgado hoje pela Receita Federal. A arrecadação de R$ 166 bilhões e R$ 300 milhões em setembro representa aumento de 4,07% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de R$ 159 bilhões e R$ 800 milhões. No acumulado do ano, a arrecadação alcançou R$ 1,630 bilhões, representando um acréscimo pela inflação de 9,52%. Quanto aos valores administrados pela Receita Federal, o dinheiro arrecadado em setembro foi de R$ 159 bilhões e R$ 600 milhões, representando um acréscimo de 2,65%. Enquanto no período acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação alcançou R$ 1,530 bilhões, alta de 7,64%. A alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido que incide sobre o lucro das empresas. Segundo a Receita, eles são importantes indicadores da atividade econômica, sobretudo o setor produtivo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira em meio à expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, possa desacelerar o ritmo de aumento da taxa de juros do país. A moeda norte-americana subiu 0,29% e encerrou o dia cotada a R$ 5,31 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje após registrar na véspera maior recuo percentual diário desde novembro. O indicador caiu 1,20% a 114.626 pontos. Depois do IPCA-15 registrar duas deflações seguidas, o indicador tem leve aumento na prévia de outubro. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pelos preços das passagens aéreas e pelo reajuste dos planos de saúde. O IPCA-15, indicador considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,16% em outubro. As tarifas de passagens aéreas e o reajuste nos valores dos planos de saúde contribuíram para a alta do indicador. Após duas quedas seguidas, pressionado pela queda no preço dos combustíveis, o índice de agosto ficou em menos 0,73% e o de setembro em menos 0,37%. De acordo com o IBGE, a redução nos preços dos combustíveis continuou impactando o IPCA-15 em outubro, mas dessa vez em menor intensidade. Com o resultado de outubro, o indicador acumula alta de 4,80% no ano e de 6,85% nos últimos 12 meses, ainda acima do teto da meta estabelecida pelo governo para este ano. Assim como no mês anterior, três dos nove grupos do IPCA-15 tiveram queda de preços. Em outubro, essas retrações foram em transportes, comunicação e artigos de residência. No lado das altas, as maiores variações vieram de vestuário e saúde e cuidados pessoais. Nove das 11 regiões pesquisadas tiveram variações positivas no IPCA-15 em outubro. A maior variação aconteceu em Brasília. Já a menor variação foi registrada em Curitiba. E veja a seguir, Rishi Sunak se torna primeiro-ministro do Reino Unido após encontro com o rei Charles e faz primeiro discurso. E ainda no Dia Mundial do Macarrão, vamos mostrar curiosidades desse prato que é amado pelos brasileiros. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Nesta terça-feira, o Detran lança uma novidade para os motoristas. O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro lançou um processo simplificado para pedir a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A solicitação será feita de forma totalmente virtual pelo posto digital do Detran Rio, eliminando a necessidade do usuário agendar o atendimento presencial. O cidadão só terá de comparecer à unidade do Detran de sua escolha na hora de receber o novo documento. A segunda via de CNH é solicitada em casos de extravio, dano ou rasura e roubo ou furto do documento original, sempre dentro do prazo de validade. No posto digital, será obrigatório indicar o número do documento único de arrecadação do Detran, o Duda, pago pelo serviço de segunda via, no valor de R$ 173,03. E o índice que mede a infestação do mosquito Aedes aegypti apresentou resultado satisfatório na cidade do Rio de Janeiro. Bairros como Centro, Campo Grande e Santa Cruz não obtiveram um bom resultado. Alguns foram classificados na faixa de risco, segundo o levantamento divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. A pesquisa mostra um predomínio dos focos de água parada em vasos e frascos com plantas, pitangueiras, também em recipientes de degelo de geladeiras, bebedouros e objetos religiosos. Os locais somam 27% de todos os focos encontrados. Outro tipo de depósito de mosquito que também se destacou foram os ralos, para os quais os cuidados recomendados são a limpeza semanal, vedação ou a telagem. Maria Alice e Juliana, é bom ficarmos de olho quanto a este mosquito. Eu fico por aqui. Até amanhã. Com certeza. É bom sempre ficar de olho para evitar esse tipo de doença, né? Obrigada pelas informações e uma ótima noite, Anderson. Obrigada, Anderson. E até amanhã. Nos destaques internacionais, Rishi Sunak foi nomeado hoje pelo rei Charles III como novo primeiro-ministro do Reino Unido. O conservador é o terceiro no cargo neste ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Rich Sunak se encontrou com o rei Charles III e recebeu a missão de formar um novo governo. Já na condição de líder britânico III, em menos de um ano, Sunak fez seu primeiro discurso na sede do governo. Ele garantiu que vai unir o país com ações e não com palavras. E agradeceu a ex-primeira-ministra, Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora, Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre. Eu admirava sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste país, em particular liderar a nação de luto pela morte de sua majestade, a rainha após 70 anos de serviço, e acolhendo a ascensão de sua majestade, o rei Charles III. Rich Sunak, de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido tem a pior inflação em 40 anos e enfrenta uma crise energética agravada pela guerra na Ucrânia. Apesar da pressão dos partidos de oposição, Sunak descartou a antecipação de eleições gerais, que está marcada para janeiro de 2025. Falando agora sobre o conflito no leste europeu, um painel em Berlim reuniu especialistas e líderes políticos para debater a reconstrução e a recuperação da Ucrânia. O encontro é realizado em Berlim e também contou com a participação em vídeo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A recuperação, reconstrução e modernização da Ucrânia vai ser de fato um desafio para as gerações. Vai requerer um esforço conjunto de toda a comunidade internacional, mas também vai ser uma oportunidade para as próximas gerações, se nós fizermos da maneira correta. Agora, já nesta conferência, é necessário fazer uma decisão em relação a ajudar a cobrir o déficit do nosso orçamento para o ano que vem. Para a Ucrânia, o valor de 38 bilhões de dólares é insustentável. Os salários dos professores e médicos, benefícios sociais e pensões são fundos essenciais, mas nossa associação é forte o suficiente para implementar tal tarefa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também participou do painel, que reuniu líderes políticos e especialistas. E falando sobre esporte, faltam 26 dias para a Copa do Mundo e vamos ao Boletim Esquenta Catar 2022. É isso mesmo. Hoje, Leonardo Félix fala da seleção marroquina. Vamos ver. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo, aqui na nossa programação. Hoje, vamos falar da seleção de Marrocos. A equipe africana se classificou sem grandes sustos nas eliminatórias, mas corre o risco de ir para o Mundial sem dois de seus principais jogadores, o lateral Marzaui, do Ajax, e o Mesiek, do Chelsea, que entraram em atrito com a comissão técnica. Por outro lado, Marrocos ganhou um reforço de última hora. A FIFA acatou o pedido do atacante Munir em atuar pela seleção do país de origem do pai. A antiga promessa do Barcelona, hoje no Sevilha, deve ser o principal nome da equipe. Outro destaque é Hakimi, do PSG. O Marrocos está no Grupo F, com a Bélgica, Canadá e Croácia. É isso aí. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Hoje é o Dia Mundial do Macarrão. E olha só, aqui no Brasil, cada pessoa consome pelo menos 6 quilos do alimento por ano, Ju. Que fome, hein? E para você que é fã dessa massa, conheça agora os segredos desse prato tão apreciado pelos brasileiros na reportagem da Maria Clara Leite. Ovos e farinha. Os ingredientes são muito simples e são os mesmos para os mais diversos tipos de massas. O que a gente encontra hoje no mercado? Geralmente as massas secas, porque ela tem um chá flávio, uma validade muito maior, né? E é muito mais fácil você encontrar nos supermercados. E econômico. E econômico. Porém, a massa fresca também ela é econômica, mas ela é... Você tem que ter hoje um certo equipamento para poder fazer o espaguete. Fresca ou checa, o chefe explica que o segredo de uma boa massa está mesmo é no cozimento. A massa fresca, ela é muito mais rápida quando a gente vai cozinhar. É questão de cinco minutos no máximo, ela está pronta, al dente. Mas não é só o tempo que conta, não. Existe uma regra que é mil, cem e dez. O que significa isso? Um litro de água para 100 ml de massa e 10 gramas de sal. E o toque especial é soltar bem o macarrão com o garfo. Essa é a dica que a família italiana do chefe Francesco, mais conhecido como Tito, carrega por gerações. Segundo historiadores, pratos à base de massa surgiram séculos antes de Cristo. Mas alguns estudiosos dizem que o macarrão foi criado pelos chineses e da China levado pelo explorador Marco Polo à Itália, onde foi aprimorado até chegar ao jeitinho que se conhece hoje. Os italianos apropriaram e difundiram para o mundo inteiro. Inclusive ao Brasil, onde teria surgido após a chegada de imigrantes italianos. Entre eles, usa a voz do chefe. A família do Tito é fundadora e proprietária dessa cantina italiana existente há mais de 60 anos. E é claro que ele começou a aprender os macetes da cozinha italiana ainda na infância. E agora ele conta para a gente outro segredo de uma boa massa. O molho, que é o que dá o sabor ao prato. Anote aí a receita. 300 gramas de tomate cereja, pimenta do reino, orégano, sal, manjericão fresco e alho. Tudo a gosto. Deixa o tomate cozinhar um pouco até incorporar bem os sabores. E depois acrescenta um novo ingrediente. Manteiga ou vinho. Praticamente quando evaporar, o molho vai estar pronto. E chegou a hora mais esperada, a hora de degustar essa delícia. Fica aí a dica então desse prato simples, ao mesmo tempo sofisticado e que serve para todas as ocasiões. Tito, obrigada pela receita, obrigada pela recepção. Obrigado vocês por nos prestigiarem e poder mostrar para o pessoal de casa como se faz uma bela pasta. Convido todos a virem comer com a gente aqui uma bela macarronada. É isso aí, bora degustar. Olha, eu escutei aqui um tô morrendo de fome da produção. E eu posso falar que eu também tô morrendo de fome e vou correr. Eu também, devido a mesma opinião. Olha, deu muita fome. Que delícia. Gente, não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Boa massa.